Emílio Santos, Divulgações Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Corta Bota a marcha reduzida que nós só devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Fuma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não ligo, já sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra ribar, chama na pressão As nega indoidou, tão jogando o rabitão Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra ribar, chama na pressão As nega indoidou, tão jogando o rabitão É mais um aditone, bom E quem não quer escutar, não Bota a marcha reduzida que nós só devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Fuma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não ligo, já sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra ribar, chama na pressão As nega indoidou, tão jogando o rabitão Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra ribar, chama na pressão As nega indoidou, tão jogando o rabitão Puxa pra direita, corta pra direita, corta pra direita Wow